Quer que eu fale só do Big Brother, rapidinho? Fé arredondado? Aí eu tava correndo na praia, né? Que eu falei, né? Eu tava correndo na praia. A menina chegou e falou... A mulher falou, se tu quer fazer o teste pro Big Brother? Aí eu falei... Sim, vamos lá pra ver o que é isso, né? Tava parado, tinha acabado de gravar o Paleta Verão. Aí fui lá fazer o primeiro teste, passei. Aí no segundo teste, que era depois de dois dias, passei de novo. Era uma galera que não tinha fita, não tinha inscrição, não tinha nada disso pra participar do Big Brother. Eram só escolhidos mesmo assim, é o olheiro, né? É, escolhido que era o primeiro Big Brother, é o olheiro. Olhando e chamando. Aí eu falei assim... Aí um dia eu tava treinando na academia, no quinto dia... Eu tinha passado em dois testes, né? Aí no quinto dia eu fui treinar na academia. Quando eu saí da academia, eu fui ligar pra minha mãe. E na porta da academia, na Revdut, mano... Naquela época tava escrito assim... Vem aí, Big Brother Brasil. Tinha um outdoor gigante. Aí eu... E eu já ia ser Paquito da Xuxa, né? Porque eu sabia que eu já tinha feito Paleta Verão. Sim. E a Marlene Matos com o Fly já tinha me escolhido pra ser Paquito da Xuxa. Uhum. Quando eu voltasse a gravar o Paleta Verão, depois ia ser Paquito. E era o sonho todo mundo de ser Paquito. Aí tava escrito... Vem aí, Big Brother Brasil, um outdoor assim. Eu olhei e falei... Pô, esse negócio deve ser legal. Deve ser bom também esse programa. Mas todo mundo queria ser Paquito, né? Paquito era estourado, né, mano? É, estourado. Paquito fazia presença VIP, baile debutante, tudo isso. É, pô... Aí eu fui lá e... Eu falei... Ah, vou tentar fazer esse teste de novo. Vamos ver o que vai dar. Aí eu liguei pra minha mãe, no orelhão. Queria colocar cartão. Chupava crédito. Não tinha dinheiro nenhum. Tava tudo arrebentado de dinheiro assim. Tava sempre ganhando pra comer, né? Aí morando no quartinho lá de pregada, lá em cima. Banho gelado. Aquela perto. Aquela perto, total. E eu tinha 22 anos. Eu era um moleque na época. Hoje a molecada é mais esperta. Porque vê as coisas na internet, fica mais arisca, né? Aí daqui a pouco... Eu fui no terceiro teste. Aí me mandaram pra Campinas. Primeira vez que andei de avião. Fui até lá. Aí mandou reunir a família. Filmou vendendo coco. Filmou dançando labaróbica. Aí no final falou assim... Reúne a família toda. Aí reuniu a família toda assim. Aí falou... Aí veio e me deu uma carta assim. E quando eu abri assim, ó... Aí falou... Pode abrir esse envelope. Aí reuniu e falou... Vou fazer um close de vocês. Aí quando eu abri assim, ó... Abriu a casinha do Big Brother assim, ó. Você está no Big Brother Brasil. Puta, mano. Aí ali foi... O resto é a história. Aí tu não acreditou. Aí que todo mundo começou a chorar em casa. Eu chorei. Aí foi aquele... E me diz uma coisa. E dali eu entrei no Big Brother. E participei. Fui participando. Criar a boneca Maria Eugênia. Em dentro da casa. Que o cara ganhou a sucata dele. Era muito engraçado. Aí criei a boneca. Coloquei na sala. Aí um dia foram fazer uma festa. Tiraram a boneca na sala. E não voltaram. Aí eu caí naquela choradeira. É porque tu ficou sozinho lá, né? Fiquei sozinho. O povo me isolava. Era meio risado. Aconteceu meio que aconteceu com a Juliette. É a mesma coisa. É a mesma história. Tipo... O pessoal me deixou de lado. De canto. E aí fui passando nos paredões. Passando. Conquistando o público. Eu sempre fui bricalhão. Estou vertido. Sempre fui de Deus. Que é muito importante. Você é uma pessoa que planta coisas boas. Colhe coisas boas. Energia boa. E as pessoas foram se identificando. E aí fui passando nos paredões. Você ganhou, Brasil. Você tinha... O carisma realmente é uma coisa que ninguém... Aí sumiu a boneca. Aí chorei pela boneca. E não botaram de volta no outro dia. Aí virou no Brasil. E aí ganhou o Big Brother. Foi o primeiro campeão. E depois ganhou... Participei do Big Brother 13. Só que quando ganhou o Big Brother. Fui trabalhar três anos com o Renato Aragão. Na turma do Didi. Que é o fenômeno. Renato Aragão. Sim, sim, sim. É o maior humorista do Brasil. Fez filme com ele também. Fiz filme com o Didi. O Cupido Trapalhão. Aí fazia evento pelo Brasil todo de jato. Com o Renato Aragão. Que eram eventos pra prefeitura. Rodei o Brasil inteiro. Três anos com o Renato. Fiz filme com ele. Fiz minissérie. Participei de Três Crianças Esperança. Seguido. Aí fazia evento o Brasil inteiro. Presença VIP. E dali fui pra São Paulo. Fiquei lá fazendo todas as televisões. De 2002 a 2005. Fiquei no Renato Aragão. Depois de 2005 a 2007. Fiz todas as televisões. Gugu, CBT, Silvio Santos. É, tava aproveitando a tua fama. Fiquei seis meses em Hollywood. Peraí, como em Hollywood? Fui fazer o quê? Fui morar em Los Angeles, 2007. Ah, é? Que eu já tinha... O Babá, quanto você ganhou lá no Big Brother, né? Na época era 500 mil. O que você fez com o dinheiro? Investi em imóveis, né? Comprei imóveis com o meu cunhado, né? Imóveis, né? Hoje seria quanto? Hoje seria 1 milhão e 700, 2 milhões hoje. Proporcional. Porque na época o refrigerante era 1 real, hoje é 5. Então, proporcional, né? Um litro de óleo era 5 reais, hoje é 15. Então, proporcionalmente, hoje seria 1 milhão e meio, 2 milhões. Aí você comprou imóveis. Comprei imóveis, né? Aí como é que você fez? Você comprou vários imóveis e foi administrando? É, comprei com o meu cunhado. Meu cunhado sempre mexeu com imóveis, compra de terreno, loteamento. Não fez besteira. É, não fiz besteira. Eu nunca gastei, nunca toquei no dia do meu do Big Brother. Até hoje nunca toquei. O dia do Big Brother eu nunca toquei pra nada. Porque quando eu saí do Big Brother eu comecei a fazer presença VIP, baile, debutante. Você ganhou aquilo dali rapidinho, né? A Marlene virou uma empresária, a Marlene Matos. Aí quer dizer, eu fiquei com a Xuxa e fui gravar na mesma semana a Xuxa. Gravei o programa com a Xuxa. Aí foi na época que tava pegando aquela separação. Ela lembrou que era você, né? Aquela época que tava pegando a separação da Xuxa com a Marlene Matos. Eu peguei bem essa época. Aí eu tinha que escolher. Eu ia ficar com a Xuxa e tava trabalhando no Renato Aragão. Ou com a Marlene Matos. Aí eu fiquei com a Marlene Matos que era uma empresária e ficou oficina 3 anos.